Paulo Henrique, a voz que emociona Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Mas eu superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Se tente dizer Se tente dizer Mas eu superei você Já doeu Mas o meu coração te expulsou Mas eu superei você Mas eu superei você Mas eu superei eu Tudo bem, é necessário essas brigas pra pintar os bens Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Seu dia eu já passo licença, eu direto cheio também Eu levava o nome de alguém que te pede Eu trouxe o nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidar pra não se queimar Cuidado com o que cê quer, me diga quando cê quiser Tá tudo louco na gente amar, você não é pra você esperar Você é tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidar pra não se queimar Cuidado com o que cê quer, me diga quando cê quiser Tá tudo louco na gente amar, você não é pra você esperar Tudo bem, é necessário em vossas brigas pra ficar mais bem Maturidade é pra quem quer, me diga quando cê quiser Cuidado com o que cê quer, me diga quando cê quer Tá tudo louco na gente amar, você não é pra você esperar Você é tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidar pra não se queimar Cuidado com o que cê quer, me diga quando cê quiser Tá tudo louco na gente amar, você não é pra você esperar Só não passa essa feira Chora neném Açúcar fome no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque também assalto o seu coração E eu tranqueço esse amigo portão E agora ninguém entra, ninguém sabe Me prende no teu peito, não me solto nunca mais E agora ninguém entra, ninguém sabe Me prende no teu peito, não me solto nunca mais Passou o perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Do meu chamego Você também assalto o seu coração E eu tranquei a chave do portão E agora ninguém entra, ninguém sabe Me prende no teu peito, não me solto nunca mais E agora ninguém entra, ninguém sabe Me prende no teu peito, não solto nunca mais Vem arrojar, pega! Xa! Chegando, amigo, Bernadette Ponha tem! Não se ela recaia, está ligando aí Então não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Essa é o meu parceiro, Gustavo Lima Tamo junto, parceiro! Tô amado de duas horas Me saindo com a recaída Meu peru já tá na tela Se eu apretar, perdi, desliga Me vê, tem um doce pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver, se conspira essa nem ouro para Ela vem, eu vou assim que falo Pra completar essa chamada Com você! Não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Atende aí, os velhos a recair, é claro em Deus aí Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Atende aí, os velhos a recair, é claro em Deus aí Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Atende aí, os velhos a recair, é claro em Deus aí Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Me planta de aqui, alguém no cedo me chama de beijinho Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Eu não tô nem aí, se só for meu nome sim Gente, essa música é minha, da minha autoria Quero que vocês todos me ajudem a cantar ela Vem com o BH! Chora! Sodeando o meu quarto, olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar Pra, pra, pra Eu tô fazendo uma dimensão que eu não sei Quer ganhar, mas não está de cedo O que será que vai acontecer Pra você agir assim? Mas a gente não manda no coração Coração No jogo da cor, quem descer É apaixão com você E se você me deixou Vai se arrepender Você não vai encontrar Outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser Eu vou te ir pra você É só me telefonar Vou mandar uma mensagem no meu celular É só me telefonar Vou mandar uma mensagem no meu celular Sinto de bar Sinto de bar E se você me deixar Me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Você não vai encontrar Vem com o meu celular Vem com o meu celular Alô parceiro Vem com o Gomes Vem com o meu celular Vem com o meu celular Vem com o meu celular Toda tua Mas na verdade é que você Nunca me esquecer Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser E quem teu coração é o meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Porque teu coração é o meu Vem arrachar, não pega! Chora, neném! Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Se não fala nada, mas eu sei que quer começar Se quiser bem, não vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá beijando todo o que nunca conheceu Ele tá te iludindo só pra te ter dor, a lua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Porque teu coração é o meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais serei Porque teu coração é o meu Meu amigo Parché Simbora Vinícius da Viola Simão Barreto Estourada Eu vou te dar o meu lugar, mas nunca mais serei Passou das noites e eu nem tô Eu mordei de celular No passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Esse é só de provar No coração pendurei uma praquê Dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mas Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou Não pega mas Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Meu amor todo dia Eu mordei de celular No passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Esse é só de provar No coração pendurei uma praquê Dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mas Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Que diria E quem pegou, pegou Não pega mas Quem beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Que diria Que eu beijaria Meu amor todo dia Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Meus fracasos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Me deixou com o coração Calejado Morre de medo E se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Quem você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece De mim que medo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece De mim que medo Pra você Promete Eu já tive alguns amores Mas não tive amor Mas não tive amor E foi isso Me deixou com o coração Calejado Calejado Essa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece De mim que medo Pra você Promete 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 Se amando Bem Meu bem A gente Não Tem nada A ver Você é princesa Me traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então Me escuta Que eu vou te dizer Olha Eu sou filha Do bar Eu sou filha Da roça O meu pai É baqueira Minha A mão É grossa Eu não sou Doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Eu sou do meu peito De ser vaqueiro Vou me apanhando à toa De bagote de dinheiro Ele é pra você inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você É tudo bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa A extração da beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Você me dá rocha O meu pai é vaqueiro Minha ação já é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito De ser vaqueiro O meu pai é doutor De bagote de dinheiro Ela é pra você inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Será que você chegou voando Mas eu não me asas em você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É bem o caminho Andando pra amar Quem mandou você melhor E quem mandou você linda desse jeito Quem manda conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa amar E quem manda mais ninguém E quem manda mais ninguém E quem manda você melhor E quem manda você linda desse jeito E quem manda conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa amar E quem manda mais ninguém Que tal Será que você chegou voando Mas eu não me asas em você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É bem o caminho E quem manda você linda desse jeito E quem manda conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa amar E quem manda você melhor E quem manda você linda desse jeito E quem manda você linda desse jeito Muito bem Chega, não é preciso Manda mais ninguém Que tá no peito agora É E eu vou com a unidão aê Paulo Henrique A voz que é você Não fala não pra mim, bebê Se não é belo de beber Não é só passar que eu tô plantada É só você pra me salvar Chora, neném Saudade, amigos da nona Pra você a vontade de te ver No sonho de vir Na minha cabeça Eu já tô vendo Só deixa que ligar Calma meu ouvir Perdendo a vergonha A coma deixou Os recebendo Tô com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Com você Não fala não pra mim, bebê Se não é belo de beber Falar que ainda sou Seu amor Salma meu coração Por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Tô com medo Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Eu tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não me falo de beber Nessa poça que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não me falo de beber Falar que ainda sou seu amor Salva meu coração, por favor Paulo Henrique Todo medo sem viagem Não me encontrei nem que tenha a beleza dela Sou do nosso papel Mas o meu coração se apaixonou por essa ciderela Ela é da Sonia, Maria do Iaçu E eu gosto é o pai dela Só porque sou neguinho, moro no banquinho Mas deixa vem pro meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou batê-la, quero pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou ter um anel pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fica o pé, cá! Chora, neném! Quando eu venho de mim, ela se não me encontrei Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa ciderela Na hora da sombra, florinha de olho azul Me passa o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas vem a chave do meu coração pra ela Hoje a lã vem me ver Eu vou ter um anel pra ela Hoje a lã vem me ver Eu vou ter um anel pra ela Se assim, fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho a riqueza que é você Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Não se diga Se quiser namorado Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrada Não vou me importar Se deixar o que deixar Com a gente eu não vou chorar Dessa vida que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De lhe ligar Como é assim Você não me esqueceu e nem adianta negar Você é sua amiga e ela veio me contar Que falo com você Você falou de mim Dizem que não é fácil esquecer o amor assim Com essa que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E com você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrada Não vou me importar Se o destino quis assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De lhe ligar E se você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você Você falou de mim Dizem que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Ninguém vai te avisar Pode terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Que gostando eu grita Eu queria estar abençando E te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a vontade Hoje conheci você, que é amor de verdade É teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar Aí você quer ver, você pode se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo, pode contar Querida a luz dos anos que sobe a calor Do fim da tenta verdade, mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor No mundo do amor que eu tô viajando Voltando segundos que o sol tá acabando No mundo do amor que eu tô viajando Voltando segundos que o sol tá acabando Voltando segundos que o sol tá acabando Chora, neném Vem, amor 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 Não conheci o amor Só conhecia a vontade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar Aí você quer ver, você pode se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Se eu meditar luz nos vasquinhos Só conhecia a vontade O meu jeito porque o sol tá acabando Vem, amor Vem, amor Mas confie em mim, amor E aí Mas confie em mim, amor No mundo do amor que eu tô viajando Voltando segundos que o sol tá acabando No mundo do amor que eu tô viajando Voltando segundos que o sol tá acabando O que é isso? Você está comigo, terceira de frente O que é isso? Você está comigo, terceira de frente Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil Mas fica sozinha e como é que é? Tá por tudo no lugar e sempre As coisas são soltos, as roupas e assim Ficou com o carro, com o carro, com o carro As coisas são soltos, as roupas e assim Criar um cenário diferente não vai adiantar Você está comigo, terceira de casa, não vai adiantar Abraço, né? Não lembro o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas fica sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar e sempre Que tá por tudo no lugar e sempre As coisas são soltos, as roupas e assim Tentando o que estão? Que tá por tudo no lugar e sempre E aí E aí E aí E aí E aí, bebê, você tá gostando? Óbvio, pra emprestar sua memória Vou te dar uma dose de nem francha Nenhuma novidade de encontrar aqui no ar Sozinho E é sozinha que você vai terminar Por não ser o mar Perdeu a chance de construir um plano Me diz aí como é que é comemorar Doze anos e de estranho Girava forte e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leva a mal, não vai se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, bebê, você tá gostando de ser a outra E aí, bebê, tava achando que me fez trouxa Vou concedo pelo duvidoso Será princesa agora que é o bobo Está sendo feita de puxa Que vivia mais sem graça Olha, refrescar sua memória Vou te dar uma dose de nem francha Não tem nenhuma novidade de encontrar aqui no bar Sozinha 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 que você vai terminar Por não ser o mar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Doze anos e de estranho Tirava forte e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leva a mal, não vai se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, bebê, você tá gostando de ser a outra E aí, bebê, tava achando que me fez trouxa Tocou certo pelo duvidoso Era princesa agora que é o bobo Está sendo feita de puxa Que vivia mais sem graça E aí, bebê, você tá gostando de ser a outra E aí, bebê, tava achando que me fez trouxa Tocou certo pelo duvidoso Era princesa agora que é o bobo Está sendo feita de puxa Que vivia mais sem graça Estibar! Sem a nossa fomeca Chora, nenê! Diz que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você foi Eu sigo com meus pensamentos Sem perder o seu pé Minhas gerações Eu vou vir a Deus E ilumine os passos Ser Sei que ela nunca compreendeu Dos motivos de sair de lá Mas você sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas eu ensino o que lhe encontrar E o olhar de minha mãe na porta E eu deixei chorando a minha vez Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Que eu vou por ele Parece que ela foi assim E aquela pedra Que eu iria por o pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais vai sair Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus E esse mundo envelhecer Eu sei que ela nunca compreendeu Os motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me compregar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu abençoar Eu deixei chorando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na porta Temos que olhar, temos que estar No meu filho, tenho que olhar Que se chama suplida Chego a pensar que você não se esconde Na minha paixão O ar é saber o distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém me responde Te vejo feliz Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Não me acabou Sempre difícil Nada sentir A hora de amar Eu sou Você deve estar Com medo Com medo Tem medo Com medo Com medo Com medo E seu amor Com medo E seu amor Com medo Com medo Com medo E seu amor Com medo 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 E seu amor E seu amor Com medo 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 E meu amor Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Pede desculpas, seja cruel Não consigo esquecer sua vontade Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Pede desculpas, seja cruel Não consigo esquecer sua vontade Alô meu parceiro, tigrão, produção, estamos juntos Hoje terminou e você já voltou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Seu espinho, passou com esse cara em frente à minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Estou sofrendo com a mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Pede desculpas, seja cruel Não consigo esquecer sua vontade Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Pede desculpas, seja cruel Não consigo esquecer sua vontade Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Tô bebendo, tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda ardeando Você não vale nada, mas ainda ardeando E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o pano que vira É mentira, é mentira Quando tá junto a alegria é uma diversidade É verdade, é verdade Quando o mar é consagrado pra quem sabe amar Já mais foco o amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renomar Como se evitar amor só de fachada Quando se casar cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinha, andava junto, separado Tem que buscar, com muita foto na rede não é de verdade Tem que buscar, com cima, de mais e preservação e intimidade Eu ainda acredito na boca de braço e na boca de ouro Se a boca é pirata, se a boca é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se converta a sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o pano que vira É mentira, é mentira Quando tá junto a alegria é uma diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira Quando tá junto a alegria é uma diversidade É verdade, é verdade O amor é consagrado pra quem sabe amar Já fazia um tempo que não pareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Eu tinha que iria Não tive os prazer e fidel Quando lutava eu vendo o teu ver em casa Cheia uma mensagem que eu não desperdava Com uma proposta quase exame Passar a noite no café E às vezes te encontrei naquele dor Sinto tanto o cabelo cobrindo o rosto Sentei um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem que fosse que eu disse Daí pra frente eu me gravei cada segundo Olhei no mar, olhei bem baixo no fundo Mas sendo serenata pra gente se amar Naquela cama, retei com o coração extremo e lindo Durei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que tu me ama, depois das 11 horas você sobe E sobe o meu contato com o mundo Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Eu me arrastei e te encontrei naquele dor Sinto tanto o cabelo cobrindo o rosto Esprei um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem que fosse que eu disse Daí pra frente eu gravei cada segundo Meus dois no quarto, olhei bem baixo no fundo Mas sendo serenata pra gente se amar Naquela cama E entrei com o coração desprevenido Durei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Que não me ama Depois das 11 horas você sobe E sobe o meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Galera, eu quero convidar todos vocês Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando um amor termina Fica fácil esquecer Você quer minhas beijas Eu desejo tanto ter em você Então não se feche outro mundo Pra fugir de mim Nossas histórias de amor Não podem terminar assim Sempre um dizendo Que o outro nunca tem mais Segura no peito Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do que é feito Dessa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado 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 Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Hoje a casa sonha, sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da sofridão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele um desejo Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Cheio de dormir Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora cá Segue sustento Segue sustento Segue sustento Segue sustento Segue sustento Um eterno apaixonado Tô a vida por você Segue sustento 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 Me leve pra maçã, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Calando do chão, se for, me comenta Hello, my baby, tô te ligando para poder me dar Vão sair pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Calma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra maçã, me chame pra namorar Se acorde eu vou salienter Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu povo salienter Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu povo salienter Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu povo salienter Alô, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Eu sou isso, vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se ele ser o cão Vai se tornar assim Quem sabe que eu tô aí? E eu vou virar minha sonha E eu ser o dinheiro do seu pai E quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai E quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Quem quer seu irmão como um cunhado Chora! O que é o espelho eu me saquei O que foi mais certo a te dizer O que é o espelho da timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O joelho do pai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se ele ser o cão Vai se tornar assim O que é o espelho eu me saquei E eu ser o dinheiro do seu pai E quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai E quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás E eu ser o dinheiro do seu pai E eu ser o dinheiro do seu pai Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente E cala pra sentir Eu acho que deu pra entender Minha anjo não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecem os naojar A linha só virou refletido dele A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Simples passageiro Que estranho Você me beija e me amou Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija e me amou Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha anjo não tá mais na sua A gente anda pela rua Mas separados E parecem os namorados A linha só virou refletido dele A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro E no carro parece que eu tô levando O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Que estranho Que estranho Você me conquistou, apenas com sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu vejo, sentir o calor Meus braços quero você, meu lado pode desistir Será que amar é pecado? Será que tá tudo? Acabado não me deixei Você me conquistou, me fez outro de amor Você me ensinou, sei quem eu sou Você me conquistou, me fez outro de amor Você me ensinou, sei quem eu sou Você me conquistou, apenas com sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu vejo, sentir o calor Meus braços quero você, meu lado pode desistir Será que amar é pecado? Será que tá tudo? Acabado não me deixei E que você me encanta assim? Você me conquistou, me fez outro de amor Você me ensinou, a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez outro de amor Você me ensinou, a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez outro de amor Era mais fácil ter beijado Era mais fácil ter beijado Era mais fácil ter ficado Sentindo a cara E que eu não quis passar o meu telefone Eu vou voltar Sempre que eu fui pro banheiro Quando alguém falou seu nome Chorei, chovei, chovei, chovei Parece que eu não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha que ainda não te esqueceu Nem o coração, nem eu Nem meu 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 coração, nem eu Meu parceiro Felipe Lima Tamo junto Era mais fácil ter beijado E que eu fui pro banheiro Não se acertava lá Era mais fácil ter ficado O meu telefone E que eu não quis passar o meu telefone Não se acertava lá Dar mais fácil ter ficado Sempre que eu fui pro banheiro Quando alguém falou seu nome Quero ver todo mundo assim, cantando comigo acima Ai, é só tão cheio, adivinha quem ainda não te esqueceu com você Nem meu coração, nem meu Nem meu coração, nem ninguém Ai, é só tão cheio, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Adeusil da mídia, tamo junto Galera, com essa música Agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venha, sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se fechar, continua sendo Deus Sendo mensal e é Ele é Deus Se curar, só de apoio Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Acho que eu vejo Sempre serás Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Acho que eu vejo Sempre serás Deus Galera, chegou no meu horário Quero agradecer meu parceiro Chegando Produções Pela oportunidade Os empresários Chegando Produções Henrique Pimenta E essa é minha, viu? Quero que vocês todos cantem comigo Valeu, tamo junto Vem ficar Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe pra ser Valeu, teixeira de frita Vem comigo, pega Tão querendo acabar Tão querendo acabar Com o nosso lance E agora o que eu vou fazer De tudo que eu sempre fiz É por você Disseram que me viram até encontrar E me traem toda a situação Desculpa se te magoei Peço perdão Se não tem hoje E atira a primeira perda Coisas que te foram Trago em uma tração Mas o meu amor é seu Nasceu o meu coração Esquece tudo Vem pra cá Vem cá comigo Estar na hora De acabar Caste em castigo Vem me dar O seu calor É você Meu cobertor Que você me canta assim Vem cá Cola teu corpo no pé Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Vem cá Cola teu corpo no pé Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você Me enche de carinho Disseram que me vira até encontrar E me dá toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Porque não quer ouve agir A primeira pedra Pois eu senti por outro Alguém De uma tração Mas o meu amor é seu Nasceu o meu coração Esquece tudo Me enche de carinho Que você me canta assim Me enche de carinho E me dá o seu calor É você Meu cobertor Vem cá Cola teu corpo no pé Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você Sabe fazer Vem cá Cola teu corpo no meu, eu tô com frio Aquece seu neguinho, me enche de carinho Faz aquele gentil que só você sabe fazer Vem cá, cola teu corpo no meu, eu tô com frio Aquece seu neguinho, me enche de carinho Faz aquele gentil que só você sabe fazer Valeu parceiro, te criam produções Meus empresários, te criam produções, Henrique Pimenta Obrigado, Teixeira de Freitas Tamo junto, fiquem agora com meu parceiro Gustavo Lima, toca a lei Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar um bebedinho com um servidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tem um sofrido Vou oferecer aqui, estou do meu peito pra ela Juntar a minha, tampa com a panela Vou temperar nossa vida ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Eu tenho um abraço pra te dar Com o seu vidinho com um servidinho Então fecha, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar um bebedinho com um servidinho Que também já usa, o trato tá feito E não tem assinatura, gente, se ela convê Vem, ó, chá! Vem, ó, chá! Puxa minha banda! Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levei e eu você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido, nem da casa comida e roupa lavada Se faltar, amor Se faltar, amor Quando eu comecei a cheira de preto? Você não jura, não tem assinatura Juntar um bebedinho com um servidinho Então fecha, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar um bebedinho com um servidinho Então fecha, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Tchau, 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 galera Deixando de Fredaz Vem, ó, parceiro de Grã Produções Eu de Fredaz, Chiquinho Produções Henrique Pimenta, vamos juntar Tchau, 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 tchau Até a próxima, se Deus quiser Tamo junto Tchau, 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 tchau Obrigado.